Faltam poucos dias para o início das aulas aqui na Unidave e neste ano nós temos mais uma facilidade para você realizar o sonho de entrar na faculdade. É o Matrícula Fácil, sua oportunidade de parcelar a matrícula em até 6 vezes. São diversos cursos com as inscrições abertas. Garanta sua vaga no seletivo Unidave. As inscrições vão até o dia 6. Unidave, muito além do ensino.